Passando mais uma marcha Passando mais uma marcha Passando mais uma marcha Mano eu to correndo muito Mostro o que é velocidade pra cantar Baby eu sei fazer Eu sempre aprendo de tudo O carro rival passou Nessa lataria de furor Meu cachê é o Big Pan Falo isso porque ele é muito gordo Ninguém no tempo do bronze Muita interesseira no tempo do outro Gata o que te faz bem Começar com a letra D E o que eu quero de você Começar com a letra B Arraste virou minha casa Hoje meu flow ta na bala Vivo no tempo do ouro Jogo minha mãe na Itália Jogo meu pai na fazenda Jogo talento no estúdio Jogo Dior na minha pele Jogo dourado no escuro Jogo meu som na sua bad Jogo roxo no pro-ed Virica gringa botei pra minha firma Nas americanas nois match Vem meu show nessa night Baby cê vai viciar Ela curtiu minha vibe Depois vai querer me dar Matando hienas Mudo essa cena Mano cê vai se impressionar Cansei as pernas Boto o carro nela Hoje ela que vai pilotar Grave Ta batendo na cidade Sublime chega com Sprite Boto meu bonde no iate Robert piloto a nave Mano quem manda é a Ash Mercedes velocidade Jogo fogo nessa night O 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 I can tell by a smile